Olá, bem-vindo de volta ao meu canal, o canal da advogada Fátima Buregio. Queridos, vamos falar hoje sobre doença incapacitante e a situação da pessoa poder ou não tomar posse. Será que uma pessoa que tem uma doença grave, que pode tornar incapacitante, essa pessoa pode tomar posse em um concurso público? Nós temos agora uma recente tese do STF, do Supremo Tribunal Federal. O caso prático foi o seguinte, a pessoa passou, a mulher passou no concurso para oficial de justiça. Ela passou no concurso para oficial de justiça e ela, quando foi passar no crivo da banca admissional, ela foi reprovada porque eles constataram que ela tinha um câncer de mama. Sendo que eles colocaram lá que a doença era grave e dava pouca vida, como se fosse de curto prazo de vida. E ela foi rejeitada, né? Ela foi excluída do concurso, ela foi reprovada do concurso em função disto. Ela entra com a ação. A ação chega, inclusive, no STF. Quando chega no STF, o STF diz, não. Isto que estão fazendo, neste caso, neste caso específico, ele chega até a afrontar um princípio constitucional, que é o princípio da impessoalidade. E ele diz assim, a doença grave não pode impedir a posse de aprovados no concurso. E fixa uma tese. E esta tese, é isso que me faz fazer esse vídeo, esta tese, ela é válida para todo o país. Todos os tribunais devem adotar esta tese do STF. E o que é que diz esta tese? Porque casos similares, casos correlatos, eles podem acontecer. Eles podem acontecer. E o advogado militante, o advogado que já está por dentro desta informação, o próprio candidato, está certo? Ele já vai estar sabendo do direito dele. Está bom. No caso dessa senhora, dessa candidata, ela tem um câncer de mama. E foi impedida de tomar posse, porque ela tinha essa enfermidade. Sendo que a enfermidade não estava a causar, naquele momento da posse, que ela iria tomar, nenhum dano. Ela estava sob tratamento e estava apta para exercer a função. Ela estava apta, ela estava preparada para exercer a função. Está certo? Só podem ser barrados, o STF diz que só podem ser barrados se apresentarem restrições de saúde que impeçam a realização do trabalho. Se houver uma restrição que impeça que ela venha a executar o trabalho, aí, de fato, ela não tem condições de exercer as suas atribuições. Mas, no caso específico, não. Aí, a tese foi uma tese fixada. E o que é que a tese diz? Grava aí. Segura aí. É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato aprovado que, embora tenha sido acometido por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante e nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida. É uma boa? É. Aí, eu fui ler todo o contexto, né? E os próprios ministros que votaram, dois colocaram ali as suas impressões. E, interessante, o ministro Barroso disse, há cinco anos atrás, quando eu fui tomar posse aqui como ministro, eu estava enfermo. Eu estava enfermo. Tomei posse, enfermo, e a vida continua sendo bela, colorida. Bela, maravilhosa e colorida. Tá certo? Então, assim, fique bem claro, se acontecer algo nessa questão, algum impedimento nessa questão é totalmente inconstitucional e fere, o ministro falou, o outro ministro falou, fere o princípio da impessoalidade, o princípio constitucional da impessoalidade. Tá certo? Então, e vale, toda essa tese vale para todo o país. Todos os demais tribunais devem adotar esta tese fixada pelo STF. É uma vitória, tá, gente? É uma vitória para as pessoas, para as pessoas que têm algum tipo de debilidade, algum tipo de patologia e que podem se ver prejudicadas na questão de tomar posse em algum cargo público por alguma patologia grave que esteja cometendo o seu corpo. Se ela não for incapacitante para tomar, para a pessoa tomar posse, a pessoa desenvolveu o trabalho, a pessoa pode tomar posse, sim, sem nenhum problema. Tá certo? Esse foi o entendimento recente agora, final de junho, final de novembro de 2023. Final de novembro, foi 30 de novembro, mais especificamente. 30 de novembro, o STF determinou isto, tá certo? Chegou a essa tese e é uma vitória para quem faz concursos, para quem milita na área de concursos, para quem advoga na área, para quem presta concursos e sabe que pode estar sujeito a alguma patologia nessa esfera e sabe que isto não é fator imperativo para que efetivamente venha a assumir o cargo pretendido. então fica aí a nossa orientação de hoje, curta, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo. Tchau!